Uou, legal, era belizo! Didi Gameplays trazendo mais um vídeo e hoje estou aqui mais uma vez em Prior Extension para dar continuidade na nossa série. E hoje vou contar pra vocês a história e a jornada completa do meu Wicked Ovenator, desde a infância até a vida adulta. Mostrarei todos os desafios, dificuldades e como eu quase fui impossibilitado de estar crescendo e sobrevivendo. Muitas das vezes me deparei com predadores que acabaram barrando o meu caminho, entrei também para famílias de Wicked Ovenators e vi elas sendo dizimadas por inteiro. Pega sua pipoca, se prepare e seja bem-vindo a mais uma aventura mesozoica. Começando mais uma vez pelo começo, eu nasci ali com o meu Wicked Ovenator na Fufa de Plains, que é uma floresta meio plantanosa. Logo de início eu já dei de cara com um predador. Passou ali o filhote de algum terópode que eu não consegui identificar muito bem. Ele não me viu, pois eu estava atrás do mato. Ele seguia reto pelo seu caminho e eu fui em direção contrária de onde ele estava indo. E após entrar no rio, eu dei de cara com o Sukumimus. Ele passou ali nadando e eu acho que ele não chegou a me ver. De imediato saí correndo da água e dei de cara com a carcaça de protoceratops. Aproveitei para me alimentar dela. Eu voltei para o mesmo rio do qual eu havia saído há poucos segundos antes e novamente aquele filhote apareceu. Mandei amizade para ele, ele retribuiu e pelo visto ele estava bem tranquilo, então eu não cheguei a me preocupar com ele. Nadando pelo rio, eu encontrei uma carcaça de Ovenator. Era do mesmo tamanho que eu. Provavelmente algum player havia morrido ali por algo maior do que ele, então eu já tinha algum motivo para ficar preocupado. Aproveitei também para pegar um pedacinho da carne. E algo muito legal acabou acontecendo. Fui convidado para um pack de Ovenators. Aceitei sem pensar duas vezes e fui em direção a eles. No caminho até a ida a eles, eu acabei entrando na fase adolescente. Estava maior, mais forte e com as minhas barras maiores também. E depois de pouco tempo, finalmente encontrei a minha família. Uma das primeiras coisas que fiz quando cheguei ali foi sentar dentro d'água para me limpar. É assim que essa espécie se limpa. De imediato reparei que eles estavam ali se alimentando. E todos do grupo pescavam e deixavam peixes ali para ir em comendo. Os adolescentes e os juvenis estavam colaborando entre si para que isso acontecesse. Então eu não perdi tempo e já fui ajudar o grupo com isso. Esquerda com os peixes e trouxe até a margem para que todos pudessem se alimentar. Esse modo de vida estava funcionando muito bem e era extremamente eficiente, já que no lugar onde estávamos tinha bastante peixe, pois se tratava de um corpo d'água bem grande e profundo. Eu não podia pedir coisa melhor no início da minha sobrevivência. As coisas começaram a ficar tensas quando apareceu uma mensagem na minha tela. Ela indicava que havia outros dinossauros ali que não estavam dentro do pack. Poderia ser qualquer espécie, Ictiovenator, Sucomimos, ou algum bicho que estava andando ali na terra. De qualquer modo oferecia perigo para nós. E foi aí que tudo mudou e começou a ficar estranho. Eu vi um Ictiovenator que não era do pack por ali. E do nada, os meus companheiros de grupo começaram a morrer um por um. Aquela mensagem aparecia com uma frequência bem alta, então eu só tinha uma coisa a fazer para continuar vivo. Sair do pack e me mandar dali. Eu não queria ter o mesmo destino trágico de todos que estavam no mesmo grupo que eu. Felizmente, uma outra família de Ictiovenators tomaram posse daquele território. Talvez eu não tenha acertado tanto em ter saído daquele lugar, pois algo bem pior me aguardava. Estava eu na Redwood, um laguinho, quando fui atacado de surpresa por um Austro-Raptor. Ele não estava sozinho, tinha mais um com ele. Ambos eram adultos. Logo após o ataque, eu saí correndo para a água e estava sangrando bastante, enquanto os dois estavam vindo atrás de mim para me matar. Minha estamina estava sendo drenada muito rápido, então as minhas chances de escapar estavam se reduzindo quase para zero. Quando eu consegui sair da água, a primeira coisa que eu tinha que fazer era sentar e descansar. Foi o que eu fiz. Mas ali tinha um Tero-Dontosaurus. Eu não tinha o que fazer, não tinha para onde correr, não tinha mais estamina, tinha tomado dano pelo sangramento, então o negócio estava ficando bem feio para mim. A minha última válvula de escape era implorar por misericórdia, então eu fiquei mandando ali alguns sons para ele, mas claramente ele foi oportunista e não perdeu a chance de pegar essa presa fácil. Era alimento garantido para ele e assim ele fez. Me matou e eu tinha que começar tudo de novo. E lá ia eu novamente começar do zero. Comecei com a minha pescaria, me alimentei, mas uma dor de cabeça muito grande estava me esperando. Eu fiquei louco ao ponto de quase sair do jogo e desistir. Quando eu estava persistente, eu precisava continuar. Morri pela segunda vez para um Sukumimus. A terceira para um Pax Cefalosaurus, que até ficou brincando comigo ali. E a quarta e última, por um mesmo Sukumimus de antes. Depois disso, eu decidi que eu iria jogar bem focado para que isso não acontecesse. Eu ia prestar atenção em tudo para evitar ser morto por qualquer criatura. Ali se iniciava a minha prosperidade. Comecei logo de início pescando e a primeira coisa que fiz foi sair ali da Flat Plains, porque era um lugar muito hostil para eu estar ficando. Fui para uma floresta lowland que ficava ali próxima de onde eu estava. Escondi a minha comida e fiquei me alimentando. E ali também passei um tempo. Logo depois, saí em direção ao rio que tinha ali por perto. E tomei um baita de um susto. Quando eu menos esperava, ali para o lado esquerdo, ele estava passando em Antioanossauros. Ele estava bem rápido, então ele nem chegou a ver que eu estava ali. Para minha sorte, porque com certeza, se ele tivesse me visto, meu amigo, eu teria virado comida. Segui pelo lado direito do rio, encontrei uma pedra e ali fiquei sentado. E ao fundo, eu conseguia ver o Wicked Ovenator. Não sei se ele estava se alimentando ou bebendo água, mas estava ali. Depois de um tempo, eu recebi uma visita. Um pequeno Carnotauro chegou ali na margem do rio e a gente trocou umas vocalizações. Mandei amizade, ele devolveu, e eu saí dali porque ele poderia estar com um Carnotauro adulto perto dele. Meu próximo objetivo era encontrar um lugar bom para descansar, porque minha energia estava drenada. E no caminho para achar esse lugar, eu acabei chegando novamente à fase adolescente. Encontrei uma matinha e deitei ali. Mas antes de dormir, eu decidi ver se tinha alguma coisa por perto. Não demorou muito para que eu visse alguns dinossauros ao fundo. Decidi sair dali imediatamente, pois eu estava de certa forma vulnerável mesmo escondido. Porque tinha uma área aberta em minha frente, e se eles fossem bem anteciosos, talvez pudessem me ver. E logo em seguida, finalmente encontrei o tão sonhado lugar para estar descansando. Deitei e observei a minha energia subindo gradualmente. E como consequência, o meu bem-estar foi aumentando. Tudo estava ficando melhor para mim e eu estava tendo um crescimento ideal. Só faltava mesmo ter uma família. E justamente como eu queria, logo eu fui convidado para uma. Eles estavam bem próximos a mim, e ali eu acabei encontrando o primeiro membro do grupo. Era o Icthovenator juvenil, bem pequenininho, e a gente trocou umas vocalizações. Agora eu tinha um irmão mais novo. A galera estava tudo espalhado ao redor de um lago, no qual eu havia chegado para pescar, me alimentar, tomar uma água, enfim, estabelecer aquilo ali como meu território. E parecia ser um lugar bem tranquilo. Até que a primeira grande ameaça apareceu. O Carnotauro adulto chegou ali e atacou um membro do grupo que eu estava, que também era um adolescente, e tirou um pouquinho de dano dele, mas nada que fosse matar. A gente ficou ali dentro da água por segurança, já que o Carnotauro nada mal se comparado a nós. Tínhamos hábitos semi-aquáticos, e ele meio que só desistiu. Saí ali da água para comer o meu peixinho, e depois disso fui de encontro com meus outros irmãos. Quando os encontrei, vi que eram dois juvenis também, ou seja, tinham três juvenis para dois adolescentes cuidarem. Era uma família grande, que com certeza enfrentaria grandes desafios pela frente. Estávamos bem tranquilos, pois o grupo era grande e de certa forma forte. Mas algo terrível viria a acontecer. Quando estávamos na margem do lago, um Chiracossauro apareceu e nos atacou violentamente. Eu fui acertado, e a primeira coisa que fiz de imediato foi correr para a água, já que ali eu estava seguro. Ele veio extremamente furioso. O objetivo dele era matar qualquer coisa viva que estivesse ali. Então ele fez aquele lago se tornar cena de filme de terror. Ele nos cercou, matou alguns membros da família, que logo renasciam ali por perto, e mesmo assim ele continuava os matando assim que tinha oportunidade. Então a gente praticamente não podia sair da água. Aquela coisa estava disposta a matar todo mundo ali, e eu não podia fazer nada, cara, pois eu era apenas um adolescente. Eu jamais conseguiria causar dano suficiente para matar aquela criatura. Então ali ficamos, dentro da água em segurança. Ele ficou por bastante tempo ali, por muitos e muitos minutos. Até que um outro dinossauro acabou atacando ele, e eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu não vi se ele morreu, se tinha alguma carcaça ali, ou se ele simplesmente saiu do local. O fato é que o terror havia acabado. Depois daquela noite difícil, finalmente a luz do sol havia aparecido novamente. E lá estava eu, na fase adulta, muito mais forte, mais resistente, e pronto para encarar a sobrevivência de um modo diferente. Estava ali comigo mais dois Ichovenators, eles estavam ambos adolescentes. Estávamos ali pescando, e até mesmo dividindo o território com os sucumimos. E depois de bastante tempo jogando, eu resolvi passear pelo mapa e dar uma olhada no que estava acontecendo ali ao redor. Dei de cara com o majestoso Sauropod, que estava em fase de crescimento, se alimentando ali por perto. E também vi uma manada de Parasaurolophus. Eles eram majestosos, muito bonitos, e dava pra ver eles bem de longe. Eu não queria me aproximar mais do que aquilo, porque com certeza eles me viriam como uma ameaça, e eu acabaria morrendo, ou pelo menos sendo atacado por eles. Depois de ver tanta vida, tanta natureza, e ter tido tantas experiências. Eu vou encerrando esse vídeo aqui por hoje, e eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Consegui crescer o meu dinossauro, e transformá-lo em um grande Ichovenator. Passamos por grandes desafios, mas no final deu tudo certo. É isso. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço, Jurássico. Falou-se, fui. E... Tchau. Tchau.